Um jovem de 18 anos foi baleado durante a madrugada na zona norte da cidade de Londrina. Foi no sábado, né? A vítima teria sido atingida na avenida Saúl Quint. E mesmo baleado saiu correndo e pediu socorro numa casa que estava tendo uma confraternização. A polícia investiga se há relação com outro crime que aconteceu hora antes naquela mesma região. O rapaz de 18 anos, identificado pelo primeiro nome Maicon, estava consciente. Porém, com ferimentos de arma de fogo pelo corpo. Na primeira avaliação feita pela equipe do SAMU, o rapaz não corre risco de vida, mas passará por uma cirurgia para retirar as balas que ficaram alojadas. Ferimento de arma de fogo, múltiplos ferimentos, braço esquerdo, perna esquerda e o abdômen. A princípio ele vai passar por uma cirurgia, mas ele está consciente, orientado. Por volta das quatro e meia da manhã de sábado, Maicon foi resgatado dentro de uma residência localizada no conjunto violim, onde ocorria uma confraternização. Ele subia a rua Caracará, sentido a avenida Saúl Eukinde, quando foi surpreendido por homens armados. Foi constatado aqui na rua Caracará, no numeral 2309, estava acontecendo uma confraternização aí dos familiares desse local. Quando perceberam que um jovem, um senhor Maicon, de 18 anos, estava subindo a rua e sentido a avenida Saúl Eukinde. Quando um elemento da avenida Saúl Eukinde veio de encontro do mesmo, indagando, afirmando, dizendo, é você mesmo, é você mesmo, foi o que relatou aqui as testemunhas. E após essa confirmação, começou a efetuar disparos em direção ao senhor Maicon, que invadiu-os para dentro dessa residência, onde acontecia a confraternização. Na sequência, o Algoz aí, ou seguiu até o interior da residência, efetuando mais disparos. Após esses outros disparos, o mesmo invadiu-se aí, sentido ignorado. A equipe policial está no local aí, com todo o nosso aparato, para elucidar essa situação. Vamos trabalhar aí com as informações e qualquer informação será bem-vinda também. A polícia militar não descarta a hipótese de a tentativa de homicídio no conjunto violim ter relação com a morte de um rapaz no Jardim São Jorge, ocorrida horas antes. Alisson Mendes, a Prijo da Silva, de 25 anos, teria sido abordado na rua Oraldo Valdemar Spranger por dois homens em uma moto, onde o garupa teria descido do veículo e atirado em Alisson, que foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Zona Norte, morrendo horas depois. Uma segunda vítima também foi atingida pelos disparos na região do Joelho. Teve esse homicídio no São Jorge, um elemento baleado lá também, no começo aí da madrugada. Pode ter alguma relação, como a polícia militar ainda está investigando junto, aí estamos tentando elucidar junto com o nosso pessoal aí, e na sequência, com certeza, a gente vai acabar elucidando nesses dois casos. Pode ser que esteja uma ligação com o outro, tem um comentário no local, mas a princípio aí são apenas comentários.